Vamos para o nosso primeiro campeonato estadual pela Federação de Karate do Estado do Mato Grosso, onde participaram 21 dojos somente do Estado do Mato Grosso, sem nenhum convidado extra, somente do Estado do Mato Grosso, e onde tivemos 369 atletas de várias modalidades, que é o Catau Comitê, de várias categorias de idade, a partir dos 5 anos de idade, até 14. Então o campeonato foi dividido em duas etapas. Em setembro vai haver etapa acima de 15 até sênior, mas esse primeiro campeonato foi apenas sub-14 e foi o nosso primeiro do ano. E como que foi a participação de Alto Garças? Como sempre, a gente está ali sempre lutando de verdade. Tivemos 77% de aproveitamento, com a maioria tudo novos, somente 3 mais experientes, e os novos deram show, mostrou que o Karate é superação mesmo. Foi muito bom, tivemos um campeão, 3 vice-campeãs e 3 terceiro colocado. Mas foi um muito bom rendimento. É importante a gente destacar também essa união que o Karate traz. A gente pôde acompanhar, inclusive nas imagens que o nosso telespectador vai acompanhar ao decorrer da fala, que os pais estiveram presentes ali, mostrando esse lado família também do Karate. É, eu sempre digo que é a magia do Karate. Ele une nações, une famílias, não vê poder aquisitivo, rico, pobre, não vê raça. O Karate, ele é unânime nessa questão de unir famílias, unir povos. Se você chegar lá no Japão e falar os, eles sabem o que estão dizendo e vai te acolher. Se você chegar lá na Rússia, é assim, é indiferente. O Karate, ele é muito mágico nessa questão de acolher pessoas. É importante a gente destacar nessa formação de pessoas de bem que o Karate também faz para as nossas crianças e adolescentes. A meta é essa, poder moldar o caráter de uma criança, para que quando chegar na pré-adolescência, na juventude, na fase adulta, ele consiga capturar para si o que o Karate ensina, disciplina, determinação, conseguir romper em um trabalho, conseguir romper em algo diferente, nunca recuar, ter resiliência, o Karate é isso. A vida não é fácil e o Karate também não é, mas é prazeroso. Bom, e o Sansei, como que se sente, né, trazendo medalhas aqui para o nosso município com essa menina? Sou suspeito de falar, mas é muito orgulho. Já chegamos a mais de centenas de medalhas, desde quando chegou o Dojo aqui na cidade, vai completar sete anos agora em outubro. Tem mais de centenas de medalhas, eu fico muito orgulhoso porque, primeiro, a confiança dos pais para com o trabalho que a gente faz, as crianças também pela confiança e o amor que a gente sente em receber o acolhimento dos pais, a gente tem uns grupos do Karate ali, é uma conversa muito gostosa e é muito bom isso aí. E faz eu também aprender dia a dia com eles, a gente nunca sabe de tudo, tem sempre que aprender.